Essa turminha veio da cidade de Pindarémirim para conhecer o Museu de Arte Sacra do Maranhão aqui em São Luís e chegaram em boa hora, quando o museu apresenta ao público a exposição que relembra a visita do Papa João Paulo II à capital maranhense em 1991. Jardielson, de apenas 12 anos, é claro, não viveu nessa época, mas mesmo assim ficou curioso com a história do Papa, ícone da Igreja Católica, falecido em 2005 e beatificado pela Igreja. Para Jardielson, uma aula bem diferente que ele não quer esquecer. Em cada peça da exposição, o estudante anotava as curiosidades. É que ele quer levar para sua terra o que aprendeu sobre João Paulo II. Achei muito importante porque eu nunca tinha vindo aqui e eu vi coisa que eu nunca tinha visto. E aí ficou sabendo um pouquinho da história do Papa João Paulo II, você anotou o que aí? O ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu, Nossa Senhora, estudinho. Um dos papéis fundamentais do professor é formar eles como cidadãos críticos e atuantes na sociedade. E fazendo essa aula, esta classe, acredito eu e também todos os educadores do Maranhão e do Brasil inteiro, pode incentivar bastante para que eles possam aprender muito mais. Isso incentiva, até porque muitos deles não conheciam, aprendem também, pode levar para os demais que não puderam estar aqui. A exposição São João Paulo II, Peregrino da Misericórdia na Terra das Palmeiras, fica em cartaz até este domingo e reúne cerca de 50 peças, a maioria utilizada pelo Papa quando veio ao São Luís, como este paramento litúrgico vestido por ele durante a missa campal no Papódromo. O visitante também conhece a cátedra, essa espécie de trono onde o Papa sentou e ainda a réplica do altar utilizado na celebração aqui na capital. Ele é um acervo muito expressivo. São todas as peças litúrgicas que foram utilizadas durante a celebração. E o Papa é muito carismático e hoje é um santo dos nossos dias. Então isso dá ao católico uma expressão máxima de fé, de amor e também de ver como esse Papa humilde se tornou um santo, ensinando para nós o caminho da santidade através da humildade. João Paulo II agora é um dos santos da Igreja Católica e até hoje fiéis remetem a ele curas e milagres. Um Papa que está na memória e no coração de milhares de fiéis espalhados por todo o mundo. Porque é um Papa que nos ensinou, através do perdão, muitas lições de amor e de paz.